Olá a você que neste momento acompanha a programação aqui do Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Aqui na rua João Teixeira, no bairro do Peru, conversamos com a Edson Almeida, o Pirulito, sobre a unidade básica de saúde do bairro, que chega para acrescentar na saúde pública do município. Pirulito, viemos aqui quando iniciou as obras e agora podemos observar que ficou um espaço totalmente diferente. Com certeza Felipe, agradeço mais uma vez a parceria, agradeço a você Augusto e a toda a sua equipe dizer que nós estamos felizes de em tão curto prazo poder mais uma vez estar chegando ao final de uma concretização de um sonho. Graças a Deus e a sensibilidade do nosso gestor Tiago, do nosso secretário Maurício, está tudo pronto para na próxima semana nós estar entregando ao bairro do Peru esse instrumento de saúde de bastante importância para a nossa comunidade. Quais serviços serão ofertados nesta UBS e quantos funcionários estarão atendendo? Olha, essa equipe na verdade ela já existe. Há anos os moradores do Peru são atendidos no posto de saúde da matriz. Então é uma equipe já existente, é claro que a gente está fazendo algumas solicitações porque nós temos bons profissionais no bairro que já faz parte do quadro do município e que a gente está pedindo a sensibilidade de Maurício e de Tiago para que eles venham fazer parte da equipe onde eles residem, porque aqui eles conhecem todo mundo, então nós já temos técnico, nós já temos vacinadora, vai ter médico, então a equipe está terminando de montar, eu acredito que logo logo o Maurício vai poder falar sobre isso e o atendimento é o atendimento de uma UBS, desde a vacinação, um atendimento ambulatorial, preventivo, então é assim, são os atendimentos que é de comum as pessoas irem ao posto da matriz, agora vai estar aqui no nosso bairro do Peru concretizando esse sonho junto com a gente. É importante a gente falar para vocês que essa UBS atenderá toda a nossa região aqui que compreende o bairro da estação, a Jacobina 1, Elvira Pires, Triângulo e também o bairro do Peru. Para finalizar, qual a mensagem que você deixa para todos que estão nos assistindo, principalmente aos moradores do bairro do Peru e quando o espaço será oficialmente inaugurado? Como liderança desse bairro, eu me sinto realizado de poder participar ativamente dessa ação, agradeço a Deus por me permitir participar de tudo isso, vocês sabem, a gente já falou, o nosso bairro também sabe da importância dessa UBS, é um sonho da nossa população que há muito tempo vinha sendo atendido na matriz, agora a gente está tendo o prazer de realizar esse sonho. Então, o motivo é de orgulho, de alegria, de muita satisfação, de agradecer a Deus, de agradecer a Tiago Dias, de agradecer a Maurício e a todos os profissionais de saúde por estar vindo nos ajudar, contribuir para o crescimento desse bairro. Não deixando de esquecer, não esquecendo também de falar do meu amigo Reginaldo, da Associação Comunitária do Bairro do Peru, o bairro está unido, o bairro está crescendo e o bairro está muito feliz com a chegada da tão sonhada UBS do Bairro do Peru. Com imagens de Luiz de Jesus, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente.